Tu tá rindo? Aí, cara, deu um que eu assisti. Tinha dois episódios. Gente, tinha dois episódios, gente. Era filipino, não sei. Cara, foi aí onde eu peguei essa neura, gente. Eu tenho essa tendência pra assistir a escolar, meio de terror. Eu me amarro num sinistro. E era sinistra, sério. Mas eu não reparei quantos tinha, não. Aí comecei a assistir o primeiro. Fala de uma rapariga, gente, que acha que ela morreu e era a alma dela que vagueiava em casa. Só que ela manifestava, gente, os olhos. Cara, um negócio assustador bom. Aí terminou o primeiro. Aí quando eu vou ver o que tem a seguir, só tem mais um que é o segundo. E o fim, gente. Aí eu pensei. Os caras perdem tempo procurando ator, locação, figurino, pra fazer dois episódios. Deixa eu contar agora mais uma coisa dessa série aí. Espera aí, espera aí.